Começando mais o vídeo para o canal, hoje você vai vir comigo, uma aventura, mas uma aventura diferente. A gente está fazendo uma coisa que vocês talvez nem nunca viram. Nós vamos tirar aquilo que é sujo e colocar aquilo que é limpo. Tipo assim, a gente trazendo os dias para a nossa vida, vamos limpar por dentro também, porque às vezes por fora parece que está limpinho, mas por dentro está sujo. Nós estamos aqui, amanhã, estou num cômodo diferente da minha casa, aqui não é minha casa, estou em cima da minha casa. E amanhã vou receber a hóspede aquilo. Então, quando você recebe alguém na sua casa, você tem que receber com excelência, certo? Então, a gente vai dar o nosso melhor. Assim, aquilo que você quer para você, você quer para a vida do outro, certo? Então, eu vou buscar aqui, aqui está a cama, eu vou forrar, tirei, porque tinha uma família aqui, amigo nosso, que dormiu aqui, amigo de nosso. E a gente vai botar a roupa limpa na cama. Não é aquela brastempe, entendeu? Mas é tudo limpinho, o importante é estar limpo. Não adianta ter coisa nova e suja. Então, a gente vai botar uma coisa aqui, não é novinha, mas é limpinha. A gente vai buscar. Aqui a gente trabalha, assim, em conjunto, né? Claro que meu esposo, ele sempre, ele nem tem comparação, ele rala muito mais do que eu. Eu vou botar um lençol aqui nessa cama, né? Ele não é aquele lençol que eu comprei, ah, comprei para receber, não. É o lençol que a casa tem. Mas está limpinho, certo? E a gente vai forrar a cama. Quando você está rastadinha aqui na cama, você vem comigo, né? Na aventura. Às vezes, na vida da gente, a gente tem que arrastar várias coisas, entendeu? Tem coisas que nos incomodam que a gente precisa arrastar. Arrastar de perto da gente, tirar. Para poder, é, ó, esse lençol, ele não é, assim, um lençol que cabe direito na cama. Porque essa cama aqui, ela tem um colchão. Mas o colchão dela é um colchão que é duro, ele é ortopédico e o povo reclama. Então, a gente comprou um outro colchão e botou por cima. Para ficar mais confortável para a pessoa. Então, a gente já forrou aqui, ó, com o lençol de elástico, certo? Agora a gente vai botar um lençolzinho por cima, porque a gente está no outono. Mano, aqui em Búzios, agora que está começando a chover, né? E está começando a esfriar um pouquinho. Então, se a pessoa sentir, vamos supor que a pessoa sinta calor, né? Ela pode se cobrir com o lençol, mas ela tem a opção também de se cobrir com o entredor. A gente vai colocar. Então, esse lençol aqui é um lençol que fica... Tem um lençol de elástico e por cima tem um lençol que se a pessoa fizer, ela se cobre com ele. Não sei se está dando para você ver direito. Então, a nossa vida é uma vida que todo mundo trabalha. Porque quem não trabalha não vê resultado de nada, né? Porque Deus, ele é bom demais. Mas o que ele dá para nós é o quê? Saúde e a gente tem que ter disposição para trabalhar. Porque se a gente não tiver saúde, a gente não conquista nada nessa vida. Porque se você conquistou e está sem saúde, você vai deixar para uma outra pessoa desfrutar daquilo que você conquistou. E a vida é assim, entendeu? A gente conquista hoje, desfruta o máximo que pode. Porque amanhã outras pessoas irão desfrutar aquilo que você conquistou. Faz parte da vida. Mas a gente está vendo os... Olha, a cama está com o lençol de baixo, o lençol de cima. Agora, a gente tem um ededom. Esse ededom aqui, eu não vou abrir ele para forrar ele, porque ele é muito... Assim, não está esse frio aqui não, né? Mas o povo que vem de outro lugar, costuma sentir frio aqui por causa da brisa do mar e tudo mais. Então, ele vai ficar aqui em cima, assim. A gente procura deixar o mais aconchegante possível para o hóspede. Aqui tem um travesseiro, aqui tem outro travesseiro. Bom, a gente já volta já já com vocês, meus amores. É, a gente já arrumou a cama porque vem um casal. Essa aqui é uma casa de temporada em cima da nossa. E ela já foi a nossa casa toda. Hoje ela não é mais. E a gente estava falando de casa de limpeza, né? É muito importante que as pessoas tenham confiança em entrar num ambiente. Nos dias de hoje que a gente está vivendo, é complicado, né? Porque são muitas doenças. São pessoas que entram, pessoas que saem. Tanto da cidade, quanto da casa que a gente aluga. E a gente tem que ter o respeito com as pessoas, assim como a gente tem com a gente mesmo, né? Você não vai pegar um pano de chão e enxugar seu rosto, né? Você também não vai querer receber o seu hóspede com a roupa de cama que estava o outro hóspede, né? Assim é Deus na nossa vida, né? Deus é um Deus que Ele quer ver a gente limpo, quer limpar a nossa vida. Não quer ver a nossa vida suja. Porque as coisas de Deus são tudo com clareza, né? Ah, mas a pessoa não está vendo, mas Deus vê. Então, aqui a gente botou uma coxa de edidão, a gente não forrou assim. A gente trocou o lençol, tá? Tem um lençol embaixo. Tem um lençol embaixo desse. E tem esse por cima. E essa coxa, como ela é muito grossa, eu deixei ela dobrada aqui. É um casal que vem. A gente tem aqui uma caminha de solteiro. Mas essa caminha vai ficar forradinha, tá limpinha, ninguém dormiu nela, né? Tá limpinha pra uma outra pessoa chegar. Aí, aqui, o guarda-roupa, a gente vai deixar ele vazio. Porque ele costuma estar cheio de roupa de cama e tudo mais. Mas a gente vai deixar ele vazio. Por quê? Porque a gente já teve pessoas que alugaram a nossa casa e que já assumiu muita roupa de cama nossa, muitas coisas nossas. Então, a gente vai tirar, porque esse casal vai ficar um mês aqui. Praticamente, não é assim uma temporada. A gente não está alugando pra temporada em si. A gente está fazendo um aluguel de um mês. Temporada, a gente iria cobrar o valor da temporada. Na verdade, a gente está alugando por um mês, né? Então, aí, aqui, a gente já arrumou. Agora, a gente vai pra parte do banheiro aqui, né? A parte do banheiro da casa. A gente vai trocar a toalha. A toalha de rosto, né? E a gente vai começar a limpar, né? A gente vai começar a limpar. Eu e minha esposa, a gente que limpa. E a gente vai dar uma andadinha na casa. E a gente não está aqui, mas a gente tem colchões sobressalentes. Não é colchonente, não. É colchões, viu? Aqui é uma varanda. Vou puxar aqui pra vocês. Vamos abrir aqui. Tem que limpar a piscina, porque choveu. Ó, está chovendo. E a água já está ficando esverdeada. Vocês estão vendo? Então, ele vai ter que botar a cloro hoje na piscina. Já está até lá o negócio pra ele poder... É. Ele que sabe mexer em piscina, eu não sei. Vai botar a cloro na piscina. A pessoa que aluga aqui tem direito à piscina. Mas, no caso dessa pessoa, não tem. Porque essa pessoa, ela... Ela vem pra alugar normal. Não é temporada. Só pra temporada que tem direito à piscina. A casa tem ventilador de teto. Né? Aí, a gente... Agora, vai pra sala aqui. Aqui já está todo forradinho o sofá. Está escuro aqui. Acho que está... Não tem luz aqui, não, né? Assim mesmo, é escuro assim mesmo. Então, aqui já está tudo arrumadinho, né? Aí, a gente agora vai varrer a casa. Passar uma vassoura na casa. Passar um pano nos móveis. Né? Coisa que eu não mostro lá na minha casa pra vocês. Estou mostrando aqui. Então, a parte de lá, em termos de cama, já está tudo arrumado. Só está faltando mesmo é varrer, passar pano e dar uma limpada no banheiro. A casa tem ventilador de teto. Tem um quadrozinho aqui, ó, na parede. Uma coisinha bonitinha. Aqui tem um espelho. Todas as minhas casas, elas têm bastante espelho. A gente tem espelho em todas. Então, meu esposo falou que aqui acende a luz. Mas eu não estou conseguindo acender a luz. Pra mim, está escuro. Está escuro mesmo. Ah, sente. Consegui acender a luz. Então, vamos faxinar a nossa vida por dentro, mas vamos faxinar por fora também. Porque, você já pensou, você recebeu uma visita, um hóspede, numa casa toda suja? Nunca mais esse hóspede vai querer voltar. Não é mesmo? Se você tratar as pessoas mal também, se você destratar a pessoa, a pessoa não quer mais nem conversar com você, né? Você tem que ser uma pessoa amável. Você tem que tratar as pessoas, saber lidar com o público. Você, eu no meu caso aqui, a gente que tem casa de aluguel, a gente tem muito jogo de cintura. Porque cada um tem um pensamento diferente, né? Ninguém é igual. Todo mundo é diferente. E a gente tem que respeitar a desigualdade. Esse é o problema de muitos, né? Não respeitam a desigualdade, né? Ninguém é obrigado a ser igual a mim. Todo mundo é diferente. Cada um tem a sua limitação. Cada um tem a sua vontade própria. Cada um tem a sua crença. Por mais que eu pregue a palavra de Deus, cada um tem a sua fé, cada um tem a sua crença. Então, eu não posso empurrar o mingau quente na boca do meu filho, né? Eu tenho que esfriar o mingau. Então, a gente tem que respeitar a desigualdade. Ninguém é igual nessa vida e nunca vai ser. Na verdade, todos nós somos diferentes uns dos outros, né? E assim a gente consegue conquistar o coração de todo mundo. Conquistar as pessoas. Por quê? Porque a gente respeita a desigualdade. A minha casa, ela está aberta para qualquer pessoa que seja. Claro, a gente não vai botar qualquer pessoa, mas a gente nunca conhece por dentro das pessoas, né? Mas, graças a Deus, o Senhor tem nos dado, assim, o privilégio de receber pessoas na nossa casa. E a gente não ter grandes problemas, como muitas pessoas falam, né? Então, aqui tem uma cadeira, ó, do papai. Deixa eu baixar aqui para cima. Uma cadeira do papai aqui. A casa, até que ela está bem limpinha. Porque a gente já limpou, minha esposa limpou ela para receber o casal de amigo nosso, né? Junto com a esposa dele e a mãe dele. Então, a casa já está praticamente, é só mesmo para dar uma, uma recalçutada, entendeu? Aqui tem um quarto, também que precisa passar um banho. Esse aqui, ó, um pouquinho da poeira. Certo? A casa parece que já foi varrida, né? Você já varreu, né? Não? Eu estou vendo uma paca mexe ali. Pensei que tivesse... A gente já volta com vocês. A gente volta com vocês. E aí 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 Então, meus amores, a gente agora já tá com a casa praticamente limpa, né? Já varreu tudo, né? Agora tá passando pano lá, né? Aí, quando a gente sair daqui, a casa já fica totalmente limpinha, montadinha e pronta pra receber o inquilino amanhã. Bom, o inquilino, ele vem, nós somos os anfitriões, vamos recebê-los e queremos receber bem. Assim é Deus, né? Nossa vida, cada um precisa ser a casa de Deus. Assim como a casa que não estava, até que não estava suja, porque há pouco tempo foi vindo. Mas sempre tem uma poeira, tem alguma coisa que precisa tirar, né? Então, às vezes, a gente precisa tirar alguma poeirinha que tá atrapalhando na vida da gente, que Deus se achegar até a gente. Não é a gente se achegar até Ele, não é Ele se achegar até a gente. Porque, às vezes, uma poeirinha atrapalha a Deus de chegar na vida da gente e de realizar o nosso desejo, né? Bom, nós estamos acabando de realizar uma tarefa braçal. Estamos acabando agora. A casa tá ficando bonita, arrumada, pronta pra receber o outro. E a sua casa e a minha casa também tem que estar todo dia limpa, bonita, arrumada pra receber, hospedar Jesus dentro de nós. Amém? Que Jesus seja sempre o centro de tudo que você fizer. Até mesmo numa faxina numa casa. Chama Ele pra estar com você, que o fardo vai ser menos pesado, né? Pra ser mais claro, porque não é fácil, não. A vida não é feita de ilusão. A vida é realidade. E se a vida fosse feita de ilusão, seria ótimo. Nós iríamos todos viver iludidos, achando que tudo era um mar de ondas. Mas acontece que no meio das rosas tem espinho. E são os espinhos que a gente precisa tirar. E a sujeira de uma casa são os espinhos, né? Que atrapalham as pessoas chegarem. Se alguém chega e encontra uma casa suja, é como se fosse uma rosa, mas cheia de espinhos. Então é preciso tirar os espinhos pra que a gente possa pisar. Certo? E que você possa tirar todos os espinhos, todas as arestas, todas as sujeiras da sua vida. Pra que Deus entre e encontre a casa limpa, bonita, né? Que dá gosto dele chegar e fazer morar. Aqui eu tô já sentindo o perfume da casa. A casa já está aconchegante, né? É prontinho pra receber o hóspede chamado Jesus. Pra hospedar o seu coração. Amém? Se você gostou desse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Amém? Fiquem todos na paz, Senhor.